Que tal um refrigerante pra acompanhar? Eu não entendi o que ele quis dizer, então ele tirou a tampa de sua cabeça e se inclinou na minha frente. Eu o agarrei e comecei a beber seu líquido espesso e açucarado. Era tão gostoso. Ele começou a tremer e espumou na minha cara. Nossa, Dolin, tão rápido? É que você é muito gostoso, amor. De repente, eu senti um enjoo. Não tô me sentindo bem. O que está acontecendo? É seu presente chegando. Quando ele disse aquilo, eu vomitei na mesa. E de dentro de mim, saiu um Dolinho bebê. Achou que eu ia embora sem te dar um presente? E eu fiquei maravilhado. Não podia ter presente melhor. O bebê era lindo. Dolinho se despediu de mim?